Meu nome é Carlos Manuel, eu tenho 13 anos, meu sonho é ser cantor, moro no município de Tocantinópolis e vou cantar com vocês o nosso Santo Vateiro. Me ajuda aí gente, por favor. As vezes acho que devia te dizer mais vezes, que te amo, que te quero mais que qualquer coisa por essa noite me morar aqui, aqui. Tem gente que chega em mudar os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Dessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, pra completar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E dessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, pra completar. E dessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, pra completar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida se leva e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, pra completar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar